O número de embarques e desembarques no aeroporto de Londrina não deve superar o registrado em 2012. Um pré-balanço foi divulgado. Este empresário geralmente viaja a negócios, cerca de quatro vezes por ano. Desta vez vai com a família para Salvador. Momento para descansar e recarregar as energias. Pela comodidade e pela rapidez. Apesar de estar os aeroportos ainda com uma estrutura muito precária, mas realmente é um bom meio de transporte. O Flávio viaja pela primeira vez de avião. Ele, a esposa e os filhos vão para o Nordeste. Antes do embarque, aquele frio na barriga. Vamos lá em Recife, mas vamos para Garanhuns, a cidade mais à frente. Visitar os familiares, que faz oito anos que a gente não vê. Então estamos indo lá, para dar saudade. Primeira vez de avião. Assim como eles, inúmeras pessoas estão optando em viajar de avião. Prova disso é que neste ano, mais de um milhão de passageiros embarcaram e desembarcaram no aeroporto de Londrina. É a segunda vez seguida que o número é alcançado. Com a popularização do transporte aéreo, esse processo é irreversível. E a gente percebe isso nas próprias características do passageiro que utiliza o aeroporto. Em 2003, 292.677 pessoas passaram pelo aeroporto de Londrina. Em 2009, esse número subiu para 572.717 passageiros. Em 2012, foi onde aconteceu o primeiro recorde. 1.098.848 pessoas chegaram ou saíram de Londrina pelo aeroporto. Para este ano, está previsto uma queda de cerca de 6%, chegando a 1.040.000 pessoas, devido ao menor número de promoções oferecidas pelas companhias aéreas. A expectativa da Infraero é de que em 2014 o número de passageiros aumente, como aconteceu neste ano. Isso porque o calendário prevê uma série de feriados. Além disso, a Copa do Mundo deve colaborar com esta previsão. Para acompanhar o crescimento, a Infraero prevê investimentos para o próximo ano. Como a construção de uma sala de embarque e outra de desembarque. Até 2018, a pista deve ser ampliada. E o ILS, Instrumento para Sistema de Aterrissagem, finalmente deve ser instalado. O projeto de ampliação da pista será licitado também, aguardando o processo de desapropriação para fazer a obra. Nós tivemos o radar instalado este ano. Para o ano que vem, nós vamos já criar a sala para o pessoal trabalhar, que chama o controle do radar. Sobre a possível greve dos aeronautas para esta sexta-feira, a Infraero alega estar preparada para atender os passageiros e garantir que eles viajem sem atrasos ou cancelamentos. Ele deve vir, comparecer para o check-in. Não tendo voo por motivo de greve ou qualquer outro motivo, a companhia aérea vai tomar as providências para resolver o problema dele. E a greve dos aeroportuários foi cancelada, pelo menos por enquanto. Agora, em relação ao aeroporto de Londrina, eu gostaria aqui de me citar como exemplo. Eu, frequentemente, vou visitar a minha neta lá em Itu, que está a 50 quilômetros do aeroporto de Campinas. Talvez nem isso. E eu prefiro enfrentar 5 horas e meia de carro, já que estamos a 550 quilômetros de Itu, do que correr o risco de ir até Campinas e depois, na hora de voltar, não chegar a tempo de apresentar o programa aqui na TV Tarobá, porque a gente nunca sabe quando o aeroporto de Londrina, até pela falta de condições, estará aberto ou fechado. Então, é um risco que muita gente não quer correr. Isso também deve ser levado em conta. Resta saber quando é que isso vai ser resolvido. Agora, estão falando em 2018. 2018.